Bem gente, nós nos encontramos aqui em Croatá, no ginásio coberto, com a presença de vários prefeitos e aqui inclusive o Zé Hélito, que é prefeito de Carnaubal. Ele que também faz parte da região Ibiapabana, foi vereador, tem uma experiência larga na questão do conhecimento e melhor do que ninguém, como os demais prefeitos. Zé Hélito, vocês vão somar forças agora, vocês vão se unir em prol do Lontras. Agora você acha que vai dar certo para correr atrás? Pois é, isso é uma luta de todos os prefeitos da Ibiapaba, né? Inclusive nós tivemos agora, através da AME, que é a Associação dos Prefeitos, fizemos uma reunião antes da reunião do PPA, que aconteceu em São Benedito e o Lontras está incluído nessa luta, que é uma luta macro de todos os prefeitos. Cada prefeito, nós não estamos pensando em cada município, estamos pensando na região da Ibiapaba. Eu acho que a oportunidade, Zé Hélito, nunca esteve tão forte como agora, onde a Serra da Ibiapaba tem uma senadora, os deputados de vocês foram eleitos, vocês têm uma sintonia fina com o governador. Esse debate aqui, ele já não é o primeiro, né? Já faz tempo que vocês fazem esse debate. Qual é a expectativa, então, diante de tanta força política aqui para a Serra, depois desse momento? É, como você disse, é uma luta que sempre existiu, mas agora as forças estão bem reforçadas, né? Tanto os prefeitos estão unidos em prol desse projeto, como hoje nós temos aí os deputados, senadores, governadores. O próprio presidente Lula está imbuído de bons propósitos, já colocou na prioridade também essa situação. Então, estamos muito confiantes que a gente possa realizar esse sonho, né? Aí, o grande prefeito da cidade de Carnaubal, José Hélito, foi vereador por quantos mandatos? Dois mandatos. Dois mandatos, prefeitos agora pela primeira vez e seguramente pela segunda, né, Zé? Vamos tentar aí a reeleição, Zé? Valeu, José Hélito. Vamos lá, aqui também o Marcão. Vários prefeitos aqui, presença ali de vários prefeitos, Sérgio Rufino, liderança política do Ipú, várias lideranças políticas aqui presentes, o Ronilson aqui presente também, que é o prefeito, anfitrionando a todos. E a presença do Marcão, o Marcão é prefeito da cidade, Marcão é prefeito da cidade de Viapina. Falar aqui com o Marcão aqui também, sobre esse momento importante para a nossa região. No oferecimento de água mineral, Brisa da Serra, beba Brisa da Serra, beba Saúde. Oferecimento do American Tios, vocês estão lá, o melhor para você comprar. American Tios. Falar aqui com o Marcão, prefeito de Viapina, Marcão aqui, nesse momento. Marcão, mais uma vez a serra fortalecendo a ideia do Lontras. Obrigado.